Alô Boa noite Alô Boa noite Boa noite Meu nome é Arthur, eu falo da vida, eu gosto de você, gostaria de falar com o Vanderlei É ele que tá falando Vanderlei, eu mostrei o meu contato, minha informação é o número 99992 Ai, é É, ai Alô, fala Então, ai, 8525, senhor Vanderlei Para que você participe do nosso novo plano Ei, deixa eu dizer uma coisa, liga mais tarde, agora eu tô transando, viu Não entendi Liga mais tarde, agora eu tô aqui no motel, eu tô transando, viu Mas é rápido, senhor Vanderlei, nem tudo a gente faz, conversa Não entendi, mas eu tô transando, não dá Eu tô fazendo certo Não entendi Eu tô transando, eu tô aqui no motel, liga depois Você não gostaria de ouvir logo a proposta, que agora você tá disponibilizando em sua linha Minha filha, eu tô em cima da mulher aqui, minha filha, como é que eu vou falar Ai, vai Ai Entendi, senhor Vanderlei Minha querida, eu tô em cima da mulher aqui, eu tô fazendo uma relação sexual, a senhora entendeu agora Liga depois, viu Que horas mais ou menos eu posso entrar em contato, senhor Vanderlei Ah, eu não sei, eu não sei que horas eu vou terminar de transar aqui, não Tudo bem, senhor Vanderlei Agora agradece, obrigada Boa noite Melhor da Nerd ponto com